A física ao alcance do mouse. A partir desta ideia, alunos de informática desenvolvem o projeto no mundo da física. No projeto, recursos multimídia como som e animação gráfica facilitam a aplicação teórica e prática de conceitos da física fundamental. A intenção é apresentar para o professor mais uma ferramenta que facilite a vida tanto do próprio professor quanto o aprendizagem do aluno. Através desse software, problemas básicos de física podem ser simulados fora do laboratório, estimulando o estudo da disciplina. A física acessada à internet faz com que as pessoas tenham interesse pela informática e juntamente comece a ter interesse por física. Informações 81-3216-4345